Olá, amigos do ADVJUS, sou Sérgio Dias e falamos com você sobre direito da família e das sucessões. O inventário, como funciona o inventário, que prazo dura, são várias dúvidas que nós temos dentro desse assunto. Inicialmente, o prazo para abertura de um processo de inventário, 60 dias a partir da data do falecimento. Então, a partir da data do falecimento, os herdeiros, o cônjuge, têm o prazo de 60 dias para abrir o processo de inventário. E qual é a consequência de não abrir neste prazo? A lei estabelece uma multa que varia entre 10% até 20% do valor incidente sobre o imposto causa mortes. Então, quanto maior o atraso na abertura no inventário, essa multa pode chegar até 20%. Quanto tempo dura um inventário? Ele é demorado? Depende. Se a documentação do espólio estiver toda em ordem, se a documentação dos bens estiver em ordem, normalmente, um processo de inventário é muito rápido. Existem algumas situações que acabam gerando uma demora no processo de inventário para a sua conclusão. Entre elas, se não houver consenso entre os herdeiros sobre a forma de partilha desses bens. A segunda situação, se entre os herdeiros nós tivermos uma pessoa que seja menor de idade ou uma pessoa incapaz que tenha tido a interdição decretada. Então, nesses dois casos, sempre há a necessidade de que o processo de inventário seja feito de forma judicial, pois exigirá a participação do Ministério Público na condição de defesa do interesse dessas pessoas menores e incapazes. Uma terceira situação que pode atrasar os processos de inventário é a documentação não estar em ordem. Por exemplo, o imóvel encontra-se irregular perante o cartório e é necessário fazer a regularização disso. Nada que seja de extrema dificuldade. Procure sempre o advogado da sua confiança e ele orientará a melhor solução em todos os casos. Voltamos em breve com mais dicas no nosso ADVJUS. Um grande abraço e até lá!